Transportador, sabia que você mesmo pode estar atrapalhando o seu próprio faturamento? A verdade é que todos cometemos erros financeiros em algum momento, mas ninguém erra porque quer. Conheço muito bem o dia a dia dentro da operação de transporte, compreendo plenamente o ritmo acelerado, as inúmeras demandas que surgem e sei que não sobra tempo para olhar as contas. Conversando todos os dias há 27 anos com diversas transportadoras, inclusive sobre finanças, fiquei muito intrigado com um problema que era recorrente em várias empresas e resolvi investigar. Quis compreender a origem de certos desafios financeiros que surgem com frequência, então decidi reservar um tempo para uma análise mais aprofundada. Como resultado, identifiquei 4 armadilhas financeiras que merecem a sua atenção. E hoje estou aqui para revelar quais são as armadilhas que podem estar atrapalhando o faturamento da sua transportadora e impactando na parte mais importante, o seu resultado financeiro. Primeira armadilha, não acompanhar diariamente o contas a pagar e o contas a receber. Se você é transportador que está iniciando a empresa agora ou já está há anos no mercado, o problema é exatamente o mesmo. Tenho visto dois formatos de administração financeira. Veja se você se encaixa em algum deles. Ou o empresário cuida do financeiro pessoalmente em uma planilha, ou contrata um auxiliar que tem a responsabilidade de lançar em uma planilha ou até mesmo num sistema todas as contas a pagar e todas as faturas a receber. E isso até está correto. Não tem nada de errado nisso. O que está errado é que a coisa não para por aí. Esses controles são muitos necessários e dão uma sensação de segurança que não é verdadeira. Parece que você tem tudo nas mãos, pois todos os documentos foram lançados e conferidos. Sei disso porque além de ver isso todos os dias, já fiz assim também. Os registros são obrigatórios e servem como base para fazer as análises financeiras. E é aí que está o perigo. Ter registros financeiros é muito diferente do que ter análises financeiras. O empresário tem uma capacidade incrível de fazer análises apenas olhando os registros financeiros. Porém, para isso é preciso dedicar tempo todos os dias e isso o empresário não tem. Aliás, tempo é uma coisa que é impossível recuperar. Ele não volta atrás. O que é possível é otimizar o tempo ou até mesmo eliminar tarefas automatizando algumas coisas. O fato é que o empresário não tem tempo de acompanhar o dia a dia das contas a pagar e a receber. E para falar a verdade, ele realmente não precisa acompanhar registro a registro. Vou te explicar o como daqui a pouquinho. O empresário do transporte precisa tomar muitas decisões o dia todo. São muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. E sempre tem alguma questão operacional para resolver ou o cliente para atender. Fora os imprevistos que é muito comum na logística. Que transportadora nunca teve casos de acidentes de trânsito, roubo de carga, avaria de mercadoria, atrasos na entrega e até o clima influencia o dia do empresário. Sendo assim, o financeiro vai sendo deixado de lado, pois é importante, mas não é urgente. Então, ele deixa para olhar o financeiro no final do dia e aí tem dia que parece interminável. O dia passa e não chega ao fim. Acaba o ano, mas o dia não acaba. E isso acontece praticamente todos os dias e você nunca tem tempo para fazer as análises financeiras. Então, fica tudo para a última hora e você só vai saber se vai faltar dinheiro no dia que precisa pagar a conta. E esse risco não é exclusivo dos empresários iniciantes, não. Tanto você que está começando agora ou quem está há anos no mercado, o risco é o mesmo. Se não acompanhar as contas, pode se perder nos prazos ou até, talvez, dar um passo maior que a perna. Sempre que você faz o controle manualmente e não sabe o que está acontecendo, principalmente na parte financeira, corre o risco de errar em cálculos ou no registro das informações e perder dinheiro. E pensa comigo, não é porque você emitiu o boleto que o cliente vai pagar. Geralmente, ele realiza uma auditoria e qualquer diferença pode ser empecilho para o pagamento de uma fatura inteira. Imagina uma fatura de 30 mil reais ficar travada por causa de um conhecimento de 100 reais que foi emitido com algum erro bobo. Se você precisa deste valor para o pagamento dos agregados, combustível, adiantamento ou salário, vai dar ruim. Os valores a receber precisam ser monitorados o tempo todo, porque na parte financeira você não pode dar chance ao azar. Como o empresário nunca tem tempo, ele precisa ter tudo mastigado, ter um resumo bem elaborado para bater o olho e ter a visão exata se a empresa está indo no caminho certo ou não. Você precisa saber tudo sobre as finanças da empresa em apenas um ou dois minutos de onde você estiver. E é isso mesmo, de onde você estiver, você pode estar a caminho de um cliente ou tomando um café na padaria. E neste momento, analisar exatamente como está o financeiro da sua empresa, pois você não pode perder tempo olhando planilha. É preciso otimizar o seu tempo. Olha só que interessante, é preciso otimizar o tempo. Você não quer saber de lançamentos, planilhas e muito menos de computadores. Você só precisa bater o olho no celular e fazer as análises com os números exatos da sua empresa. Assim, você terá flexibilidade, o tempo para acompanhar diariamente o progresso das finanças da empresa. Acompanhando diariamente o contas a pagar e a receber, você consegue ter controle financeiro. O dashboard permite uma visão clara das finanças, incluindo quantos títulos recebeu, quantos estão em aberto ou pagos, o que tem para pagar no dia ou na semana. Evitar pagamento de juros ou multas. É bem mais simples visualizar as obrigações financeiras em uma única tela. Isso é fundamental para evitar atrasos de pagamento e possíveis penalidades, como juros e multas por atraso. Esses pequenos custos vão minando o seu lucro. Ter planejamento financeiro. Faz toda a diferença saber se as despesas são maiores que os recebimentos. É possível negociar com fornecedores ou bancos, minimizando o impacto de ter o caixa negativo. Tomar decisões assertivas. O acompanhamento diário das contas fornece informações valiosas para a tomada de decisão com base em dados reais. Fica simples tomar a decisão de investimentos, financiamentos, negociações com fornecedores e clientes, entre outros. Ter essas informações na palma da mão no momento que quiser faz toda a diferença na vida do empresário. O acompanhamento diário é muito mais simples e eficaz através de dashboard. É um resumo perfeito com as informações relevantes para a tomada de decisão. É só bater o olho e você já sabe tudo o que precisa naquele momento. Segunda armadilha. Não analisar os custos da transportadora. O controle de custos é mais do que uma simples tarefa administrativa. É uma linha de frente de batalha pela lucratividade. Então, cada centavo conta. Porque o dinheiro entra apenas pelo comercial e vai sair por todos os lados. Como disse um amigo, a empresa funciona como se fosse um chuveiro. Entra a água por apenas um cano e sai por centenas de buraquinhos. Você precisa pagar o motorista, o galpão, salário, impostos e assim por diante. É claro que você não consegue estar em todos os departamentos da empresa e nem em todas as situações que acontecem no dia a dia. Mas se você não monitorar de perto os custos, desde combustível até despesas administrativas, vai acabar perdendo seu valioso dinheirinho. Pior que gastar dinheiro é gastar errado. E principalmente em coisas que poderiam ser evitadas. Mas como saber o que poderia ser evitado sem visibilidade? Por exemplo, o gasto com combustível é sem dúvida um dos principais custos dentro das empresas de transporte e logística. Controlando manualmente, você até consegue levantar algumas especulações sobre os gastos. Mas não tem certeza de nada. São muitas as contas. É impossível guardar tudo na cabeça. Um empresário com experiência tem os principais custos na ponta da língua. Porém, o número em si, sem o contexto, dá a falsa impressão de controle. Controlando e analisando os custos, você vai saber com o que a empresa está gastando dinheiro. A análise se torna muito mais simples quando se agrupa as contas por tipo. Várias contas soltas numa planilha podem mais confundir do que ajudar. Esse controle deve garantir que a empresa está pagando o que realmente precisa ser pago. E vai influenciar diretamente no lucro da empresa. Vou fazer uma pergunta provocativa que vai fazer você refletir sobre o seu negócio. Quanto representa percentualmente os gastos com as viagens em relação aos custos total da empresa? Independente se os gastos são de agregados ou veículos próprios. Aí tem gente que me pergunta. Pra que saber isso? Olha só que análise interessante. Pensa aqui comigo. Vou fazer conta simples só pra exemplificar. Se o custo com viagens é de R$ 100 mil e o seu custo total da empresa é de R$ 200 mil, significa que a empresa gasta 50% somente com as viagens. Simples. Metade dos meus gastos são viagens. Qual o impacto caso aconteça algum evento e os seus custos com as viagens aumentem 10%? Suas despesas vão aumentar em R$ 10 mil. E se tudo permanecer igual, os custos vão para R$ 210 mil, correto? R$ 200 mil mais R$ 10 mil são R$ 210 mil. Pra empresa se manter equilibrada, é preciso reduzir R$ 10 mil de outras despesas. Caso contrário, esses R$ 10 mil vão sair do lucro da empresa. Em que área da empresa o empresário pode reduzir 10% das despesas? Fica mais fácil olhar os percentuais. Se você avançar um pouco mais e souber que a empresa tem 10% de lucro por mês, esse aumento dos custos de viagem representa 50% de redução nos lucros da empresa. Um outro ponto importante é o controle de gastos com agregados, como motoristas terceirizados ou serviços de transportes contratados, que devem ser feitos separadamente. Analisando os gastos individualmente, quem sabe você não percebe que é mais lucrativo ter uma frota própria. Com os lançamentos corretos, é possível saber quanto a empresa está gastando de combustível, manutenção, agregados, aluguel, folha de pagamento e etc. Terceira armadilha, depender de um único cliente. Cada transportadora nasce com um propósito. E se o da sua é prestar serviços exclusivos a uma empresa, tenha cuidado. Meu pai sempre dizia, não coloque todos os ovos em uma única cesta. Ou seja, pegar um único cliente e apostar todas as fichas nele e é um risco muito grande. Todos os dias você está correndo o risco de perder esse cliente para uma concorrência. Como o mercado está cada vez mais competitivo, isso é uma ameaça externa que pode fazer seu faturamento sumir. Imagine que a sua transportadora tem um único cliente. De repente, a diretoria dessa empresa muda e decide dispensar seus serviços. Do dia para a noite você perde toda a receita. O que fazer com os agregados? Se você tem uma carteira mais diversificada, consegue ter um fluxo de caixa e quem sabe expandir a transportadora. Se você não sabe por onde começar a divulgar a sua transportadora, eu te ajudo. Para começar, tenha uma apresentação comercial profissional. Isso é um grande diferencial para alavancar sua transportadora, melhorar as vendas e aumentar o faturamento. Vou deixar na descrição um link para você baixar o modelo de apresentação comercial gratuitamente. Divulgar transportadora de graça é possível? Sim, você pode divulgar seus serviços gratuitamente em portais onde embarcadores fazem cotação de frete. Por exemplo, o Active One Supply é um TMS embarcador que funciona como um portal online, onde as empresas fazem a gestão de frete, acompanhamento de entregas e cotação de bid de frete, para escolher novos parceiros de transporte. Você deixa um cartão de visitas disponível em uma tela que se chama Descobre Transportador, dentro do portal Active One Supply, e será visto por centenas de embarcadores em todo o Brasil. Tudo isso gratuitamente. É bem simples, basta você se inscrever nesse link para divulgar sua transportadora. Seja visto pelos principais embarcadores do país e aumente suas possibilidades de novos negócios. Quarta armadilha, achar que dinheiro em caixa é lucro. Você é um empresário de transporte e um erro comum, mas perigoso, que pode surgir é confundir o faturamento com lucro e deixar a saúde financeira da transportadora em maus bocados. Entendendo o faturamento e lucro. O faturamento é uma receita total que uma empresa gera com suas atividades comerciais, representando o dinheiro que entra no negócio. O lucro, por outro lado, é o dinheiro que realmente sobra após todas as despesas terem sido pagas. O faturamento é apenas uma parte da equação. É um risco se concentrar exclusivamente no faturamento, celebrando números impressionantes de receita, sem considerar os custos associados à execução dos seus serviços. É claro que você pode e deve ficar feliz em ver grandes somas de dinheiro entrando. Mas sem esquecer dos custos com combustível, manutenção, folha de pagamento, impostos e outras despesas que diminuem significativamente o lucro final. As armadilhas do equívoco. Se você considera o faturamento como sinônimo de lucro, corre o risco de superestimar a sua situação financeira. Isso pode levar a decisões imprudentes como expandir muito rapidamente, assumir empréstimos desnecessários ou negligenciar a gestão cuidadosa dos custos. Além disso, essa mentalidade pode esconder a verdadeira rentabilidade de cada viagem ou contrato, tornando difícil identificar áreas de melhoria ou prejuízo. Para evitar cair na armadilha de confundir faturamento com lucro, você precisa adotar uma abordagem disciplinada para os controles dos custos. Isso envolve monitorar de perto todas as despesas associadas à operação, desde o combustível e manutenção até os custos administrativos, e garantir que esses custos sejam adequadamente considerados ao avaliar a rentabilidade do negócio. De forma manual, é possível ter um controle e análise precisa? Acredito que sim, mas em quanto tempo você vai conseguir extrair essas informações? Utilizando um sistema com dashboard, você consegue visualizar rapidamente e começar a analisar pontos que realmente merecem a sua atenção e esforço. Clique no card aqui em cima para conhecer os dashboards do ActiveTrans e corra para longe das armadilhas financeiras. Então, o que achou desse vídeo? Se gostou, deixe seu like e compartilhe com seus amigos, vai ser útil para eles também. Comenta aqui embaixo suas sugestões e sobre qual outro assunto você gostaria de saber mais. Muito obrigado e até a próxima!